Você acha que puberdade e adolescência é a mesma coisa? Veja essa resposta no nosso vídeo, que virá a seguir. Adolescência e puberdade é o tema da nossa conversa de hoje. Para falar sobre esse assunto, temos aqui o doutor Alberto Edito, que é pediatra e ediatra dos tosos libanês, e a doutora Paula Presk, que é endocrinologista pediátrica dos tosos libanês. Defina o que é adolescência e o que é puberdade. Muito obrigado, doutor Salim, pelo convite mais uma vez. É uma pergunta muito importante, muito interessante, porque esses conceitos realmente se confundem. Não são a mesma coisa. A adolescência é uma coisa, enquanto puberdade é uma coisa diferente. A adolescência é uma fase da vida. É a fase da vida que se encontra entre a fase da infância e a fase da vida adulta. A gente que trabalha com saúde considera a adolescência fundamentalmente como a segunda década de vida, começando aos 10 anos e indo até os 19, ou até os 20, ou até os 21. A gente tem variações discretas de definição. Mas a adolescência começa e termina, no mesmo momento, para todo mundo. A puberdade, por sua vez, é uma fase de mudanças do corpo. As mudanças na adolescência não se restringem às mudanças do corpo. Também ocorrem mudanças da forma de pensar, da forma de se relacionar com o mundo. Mas a puberdade, especificamente, é a fase das mudanças do corpo. Então, quando eu vou explicar para os pacientes sobre isso, eu uso esse exemplo. Você olha uma criança, você olha um adulto, você sabe a diferença entre eles. As mudanças entre esses dois momentos ocorrem nessa fase chamada de puberdade. A puberdade, ela começa e ela termina em idades variáveis para cada indivíduo. A gente tem idades adequadas para o início da puberdade. E quando a gente tem puberdade que começa antes da hora ou depois da hora, isso pode ser um problema. O momento adequado para a puberdade começar, na menina, é em algum lugar entre os 8 e os 12 anos de idade. E no menino, é em algum lugar entre os 9 e os 13 anos de idade. Então, meninas com puberdade que começam antes dos 8 anos precisam ser investigadas. Enquanto meninos com puberdade que começam antes dos 9 anos vão precisar ser investigados. As puberdades atrasadas, que começam depois, na maior parte das vezes não são problemas, são fisiológicas. Mas também merecem a atenção das famílias e dos profissionais que cuidam. A gente detecta o início da puberdade na menina e no menino através do que a gente considera o primeiro sinal da puberdade em cada um dos dois sexos. A menina aponta para a gente que começou a sua puberdade com o broto mamário. O início do desenvolvimento das glândulas mamárias. E o menino aponta para a gente que começou a puberdade quando o volume dos testículos aumenta. Então, a gente mede no consultório os testículos das crianças e dos adolescentes. Se tiver 4 mililitros ou mais, que é uma pedrinha que a gente compara no nosso orquidômetro, que é um instrumento de medida, a gente já detecta, já avisa a família que a puberdade do menino iniciou. Nem todos os adolescentes têm a sua puberdade iniciada. Tem adolescentes que fazem 10 anos, fazem 11 anos e vão iniciar a puberdade um pouquinho mais para frente. E algumas crianças já podem ter puberdade iniciada. Então, uma menina de 9 anos que começa com o broto mamário, que começa com os primeiros sinais da puberdade, pode ser uma criança que já iniciou a puberdade. Então, apesar de haver uma grande coincidência entre esses dois momentos, a puberdade e a adolescência não são sinônimos. Doutora Paula, quando o pediatra geral ou o ebiatra, quando ele deve encaminhar um paciente para o endocrinologista pediátrico? Basicamente, a gente vai considerar que o encaminhamento para o especialista, ele deve ocorrer naquelas situações em que nós vamos ter variação da normalidade. Então, como o doutor Alberto colocou, a puberdade, aí sim, o desenvolvimento orgânico da criança, ele é considerado normal quando se começa a partir dos 8 anos em menina e dos 9 anos em meninos. A gente pode estender aí um desenvolvimento normal que se inicia o primeiro sinal, até os 14 anos no menino e 13 anos na menina. Então, variações dessa normalidade precisam ser avaliadas e muitas vezes, então, encaminhadas ao especialista. Basicamente, a gente vai ter três condições importantes para o especialista avaliar. A primeira são aquelas crianças que começam os sinais que o doutor Alberto pontuou de início puberal antes da idade mínima. Então, as meninas que iniciarem qualquer sinal antes dos 8 anos e os meninos após os 9 anos, antes dos 9 anos de idade, são crianças que merecem ser avaliadas porque nós consideramos esse período de uma puberdade precoce. Assim como as crianças que começam esse desenvolvimento atrasado também têm que ser avaliadas. Então, aquela menina que não tem o seu desenvolvimento, nenhum sinal de desenvolvimento a partir dos 13 anos e o menino a partir dos 14, esse indivíduo também tem que ser avaliado. Uma outra situação que muitas vezes o pediatra pode avaliar, ou até mesmo os pais no dia a dia podem avaliar para procurar o especialista, é com relação ao tempo de progressão dessa puberdade. Então, essa transformação que o doutor Alberto colocou, ela tem um tempo definido para que isso aconteça tanto em meninos quanto em meninas. E nós esperamos que a maior parte das crianças façam essa evolução normal. E, eventualmente, nós podemos nos deparar com algumas crianças que fazem esse desenvolvimento de uma forma mais acelerada ou até mais lentificada. Esses pacientes precisam ser avaliados também por conta das possíveis repercussões que isso pode trazer. E hoje também nós podemos pontuar uma questão, um grupo muito específico de crianças que sempre merecem ser avaliados pelo especialista. Nós temos hoje um processo de antecipação desse início da puberdade. Então, essa é uma discussão já secular, onde nós temos visto cada vez mais as crianças iniciarem esse processo de maturação mais cedo. E existe um grupo que a gente considera em meninas entre oito, nove anos, nove anos e meio, e meninos entre nove, dez anos, dez anos e meio, que é o grupo chamado de puberdade limítrofe, ou puberdade antecipada. Apesar, doutor Salim, de este ser um grupo considerado normal do ponto de vista orgânico e médico, essas crianças, elas precisam ser individualizadas por algumas repercussões que isso pode trazer. E, basicamente, nós vamos avaliar duas situações. Primeiro, o contexto psicológico, emocional e até social dessa criança. Porque, eventualmente, uma criança que é considerada em iniciar sua puberdade aos oito anos, uma menina, é considerada normal, mas ela pode não estar inserida em um meio ou um contexto favorável para que ela se desenvolva naquele momento. E a segunda questão extremamente importante é avaliar a questão estatural. Se nós considerarmos que o maior determinante da estatura de um indivíduo na vida adulta é a altura em que ele inicia a puberdade, começar essa maturação mais cedo pode implicar no comprometimento estatural. Então, essa avaliação precisa ser feita. É claro que essa avaliação vai depender de criança para criança, paciente a paciente, família a família. Então, nós vamos inserir naquele contexto quais são as repercussões e se isso precisa ou não de algum tipo de intervenção. Bom, então vocês viram que o doutor Alberto Elito e a doutora Paula Presti definiram o que é puberdade, o que é adolescência, a diferença entre esses dois eventos de vida e quando a pessoa que está entrando em puberdade necessita algum tipo de tratamento de reposição hormonal ou se existe alguma dúvida em diagnóstico. Obrigado, doutor Alberto Elito. Obrigado, doutora Paula Presti. E até a próxima. E aí 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 E aí